E depois de a gente falar do Everton Ribeiro, vamos virar a pauta de novo, porque agora sim é hora de falarmos do Ayrton Lucas. É, rapaz, porque depois da partida que ele fez o control e lá, parece que chamou a atenção dos dirigentes do clube árabe. E eles estão estudando uma possibilidade de fazer uma oferta para tirar o Ayrton Lucas do Flamengo. Será? Será? Dinheiro a gente sabe que os árabes têm e não é pouco, né? Mas o Ayrton Lucas tem contrato com o Flamengo até 2027. O Flamengo, inclusive, acabou de contratar em definitivo o Ayrton Lucas junto ao Spartak Moscou, clube onde ele atuava antes de vir por empréstimo. Acabou o empréstimo, o Flamengo contratou em definitivo, pagou uma grana pelo Ayrton Lucas. Para tirar o Ayrton Lucas do Flamengo, ainda mais com o contrato até 2027, os árabes vão ter que fazer muito esforço. Mas a gente sabe que dinheiro esses caras têm. É petrodólar para tudo que é lado, então cuidado aí o Flamengo. E eu gosto muito do Ayrton Lucas. Acho que é um jogador que chegou para brigar por posição no início, para ser reserva do Felipe Luiz, mas para brigar por posição. E hoje ele é o titular da posição, até porque o Felipe Luiz segue lesionado. Então a gente aguarda para saber como é que vai ser o desfecho disso. Mas o Flamengo fez o que deveria fazer. Contrato longo, multa recisória alta, portanto salário alto também. Tem que ficar de olho porque chama muita atenção e vem chamando atenção o Ayrton Lucas de outros times também. Até porque é um jogador que tem características bastante ofensivas, tem uma recuperação muito rápida, corre muito o Ayrton Lucas, participa muito da fase ofensiva. O Flamengo é um jogador que tem muita qualidade, portanto, obviamente, jogador com qualidade, atuando no maior time das Américas, não tenho dúvida, meus amigos, vai chamar a atenção do mundo inteiro, como chamou, da galera do Aoylau. Eles encontrem outro lateral esquerdo lá para as Arábeis e esqueçam o Ayrton Lucas, que no Flamengo tem 48 jogos, 2 gols e 8 assistências, exatamente. Mas os números são frios demais, né? Ah, mas ele tem 48 jogos e só fez 2 gols. Não é a função do cara fazer gol, né? Se der, se pintar a brecha, ele vai lá e marca o dele. Mas a função do lateral não é fazer gols, é servir os colegas, é depender, fechar a primeira linha. E também tem 8 assistências, mas os números não mostram, por exemplo, quantas roubadas de bola, quantas vezes ele se recuperou e conseguiu chutar uma bola para o lateral e matar um contra-ataque. Isso não entra no scout, mas o Ayrton Lucas tem sido um jogador extremamente importante no Flamengo, uma válvula de escape sensacional pelo lado esquerdo, jogador que participa muito da fase ofensiva, mas também defende bem, portanto chama a atenção de todo mundo, inclusive dos árabes do Aoylau, que vão ficar cegos, não vão ver mais o Ayrton Lucas. Passem longe do Ayrton Lucas, vão contratar outro lá para casa, para o quinto daquele lugar lá que eu não gosto de falar. O Hugo Oliveira está dizendo, Ayrton Lucas é esforçado, corre o jogo todo, tem raça, em questão de qualidade técnica, não limpa a chuteira do Felipe Luiz. Em relação à qualidade técnica, eu concordo com você. Acho que não limpa a chuteira, acho que é muito pesado, mas qualidade técnica, de fato, o Felipe Luiz me parece que tem mais. Mas, só que aí entra aquela questão de que disse aqui o meu querido companheiro aqui, que eu vou tentar lembrar o... peraí, quem foi que falou isso? O Vitor Ávila, que falou aquela questão do Ayrton Ribeiro, eu acho que tem a ver com o Felipe Luiz. O balanço entre o talento e a idade, e isso parece também estar chegando para o Felipe Luiz. Como chegou? Para o Diego Ribas, que teve uma carreira maravilhosa, mas a idade chegou. Para o Diego Alves, que teve uma carreira sensacional, mas a idade chegou, foi até lá para o Celta de Vigo, agora boa sorte para ele por lá. Mas isso acontece para todo mundo, e tantos outros que passaram pelo futebol, mas a idade chegou. Eu falo de Ronaldo, de Rivaldo, de Romário, de Adriano, ou seja, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas também passam por isso. E o Ayrton Lucas, de fato, tecnicamente falando, o Felipe Luiz é melhor, sem dúvida. Mas aí o Ayrton Lucas tem aqueles outros quesitos, requisitos, pré-requisitos. Velocidade, tem talento sim, tem a idade que ajuda, porque ele é um jogador muito jovem ainda, então chama a atenção de todo mundo. O Rafael Silva está dizendo, se vender vai ser o mesmo erro da venda do João Gomes. Mas o João Gomes quis sair, né, o Rafael? Vai fazer o quê? O jogador quando quer sair não tem jeito. Não considero um erro, porque o jogador quis ir. Então, erro seria se o Flamengo quisesse vender, se ele queria sair. Aí eu consideraria um erro. Mas não acho que foi erro, porque o João Gomes quis sair. Ele quis deixar o Flamengo. E isso faz muita diferença. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.